João Rendeiro voltou esta quinta-feira a tribunal. O antigo banqueiro vai continuar em prisão preventiva e voltará à sala de audiências no próximo dia 20 de maio. Foram precisas 5 horas para que a audiência a João Rendeiro, marcada para as 9 horas da manhã desta quinta-feira, em África do Sul, tivesse início. O ex-banqueiro entrou na sala do tribunal de Verulam, já depois das 14h30, a hora local, onde pela primeira vez esteve também presente a sua advogada, June Marx. Tanto a acusação como a defesa acordaram que é necessário mais tempo para concluir o processo. Em causa estão as provas B e Q, úteis para o processo de extradição e cujos selos de proteção foram danificados. Os documentos vão regressar a Portugal para que o Ministério Público possa proceder à sua validação. As autoridades portuguesas deverão reenviar até o dia 1 de abril para a África do Sul toda a informação legal e devidamente selada por via diplomática. O juiz que preside ao processo do ex-banqueiro, agendou para 20 de maio uma sessão entre as partes destinada a preparar o julgamento da extradição que está previsto para o período de 13 a 30 de junho. Dentro de três semanas, a defesa de João Rendeiro vai apresentar um novo pedido de caução que, se for aceito, pode permitir ao ex-banqueiro aguardar pelo processo de extradição em prisão domiciliária. Até lá, o ex-administrador do BPP vai permanecer detido na prisão do Westville. De acordo com June Marx, deverá ser agendado um período de escolha de testemunhas, incluindo de Portugal, também em maio. A advogada de Rendeiro continua a acusar o tribunal de errar ao deter provisoriamente João Rendeiro, justificando que a Convenção Europeia de Extradição protege idosos e grávidas. O antigo banqueiro fará 70 anos no próximo dia 22 de maio.